Batalha do sonho, que o que vocês querem ver? SANTE! A batalha do sonho, que o que vocês querem ver? SANTE! Tira foto do Cristo, tranquilão parceiro, não arrasque a cara no chapisco E o parceiro já chegou uma laranja mecânica, tá ligado neguinho que a rima não é orgânica No Cristo Redentor, parceiro que eu te digo, tá deitado no chão, tem vários mendigos Então, meu parceiro, e eu sou MC, o pessoal dorme no chão porque não tem onde dormir Então tô tranquilão, mandando uma palinha, a lourinha que é gringa vem jogando a sua calcinha Devagar, devagarinho, tu tá na sua, tu na minha Ah, valeu E o gringo já curtiu aquele rap que eu fiz Tô tranquilão parceiro, essa é minha matriz, ele chegou e se deixar eu vou rimando até toque De braços abertos, neguinho, fuck you, amado, fuck Ah, tô tranquilão, sou MC, coetiozão, cuidado pra não cair Daí, se cair vai ficar mais feio do que já é Tranquilão neguinho, nunca dou rap E a tia vem passando onde a vassoura, tranquilão no rap eu dou uma voadora Ah, tu tá ligado a coroa de outro país Então se liga no papo que essa daqui é minha matriz Então, tranquilão, deixa eu te falar E a tia já lançou o botinão de malhar E tá ligado, parceiro, a rima aqui é sempre esperta A estarrona novinha, o tio com short de atleta Então se liga na parada, os menorzinhos vão cair dessa levada Tranquilão parceiro, eu chego rimando nessa parada Orocha nessa bongada, mandando a rapaziada Então se liga, rap é o seguinte A camisada coroa igual a aquarela de Leonardo da Vinci Tô tranquilão Tô tranquilão O caudalzinho de gringo deitou no chão E a mina é branquinha na satisfação A bundinha dela com meu short, tô tranquilão Só um mano, o vitinho que não tá puto Tia tá de branco e a outra tá de luto Já passou um segurança Tô tranquilão, mandando rap Neguinho, eu tenho esperança Filmando, eu não tô na frontal Se liga no meu capo O rap é surreal, mandando no instrumental Neguinho até parou pra ver A gringa desenvolver, vai mamar ou vai morder O tio se ajoelhou, pagou um cat Por isso que eu te falo Que é o kit, não é o kit cat Tá ligado que não vai pro céu E quem colou do lado é a Larvagel Que tá com o cabelo pegando fogo Abre os braços, tira foto Neguinho, passa o sufoco Tô tranquilão, rimando aqui a todo instante Já abri os braços pra fazer comercial de desodorante Então, tome a que tiver Eu vou rimar no Brasil ou na Bolívia Se tu não entende, eu rimo em Tóquio Não gostou da rença, tá no poste, motherfucker A tia passa como quem não quer nada Tranquilão, parceiro, eu vou mandando aquela vongada Improvisada Irmã galopada Tô tranquilão, no Cristo redentou Tô junto com a rapaziada, então Vem que vem, neguinho, a ideia não é morta A coroa chinesa lançou um boné de abatório Foi no freestyle bolado, senta no poste O cara tá com uma camisada forte Mas ele é grande, é igual uma múltiplo arte Caralho, tranquilão Tranquilão, se liga a lourinha vai cair de lá de cima Leda Bornezergovina, tá ligado tranquilão Vou tacar o bumbu na mulher dos alemão Devagar, devagarinho, mandando improvisação Freestyle em japonês, alemão, se liga não sou chinês Eu mando outra vez Aqui não tem burguês, não tem freguês Lanço no Facebook Esse daqui é o tchon-tchon Nariz Luciano, Hulk Tu tranquilão, parceiro A rima é cabulosa A novinha no estilo Lançou logo um Vans Rosa E o parceiro já lançou uma clima de Juliette E é o kit não, Kit Kat A batorta laranja pagando um cat Roupinha de trocador e a outra de diva da internet Ah, ele tá ligado Um ando de skate Subiram pegar um bordo Mas tinha uva verde Tinha uva verde O japonês já lançou um China Inbox Tô tranquilão, parceiro Pronto pro combate O cara é da China com uma camisa do Manchester United Ele lançou a camisa do Manchester Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor A lourinha lá em cima mostrando a barriguinha Tranquilão, parceiro Ela é da Bosnia e Sergovina Se liga, eu boto a verdade sobre a mesa Não sei se é da Bosnia ou se é holandesa Parceiro tá ligado, o rap vai além O China veio aqui, só que não pegou ninguém Ah, tô tranquilão Vou tacar o bambu na mulher dos alemão Ah, o rap aqui é cabuloso Salgado, cheiro salgado Cheirinho de salgado, cheirinho de kibe Aqui já teve o Caio Castro e o Justin Bieber E lá atrás tem uma negona Tá ligado, neguinho, bolado Essa é minha zona Cabelo de samambaia, remo Que a casa não caia, se liga Eu não sou lacraia, parceiro Não tomo baia Tô tranquilão, se liga Não papo bolando, mandando festalhinho Remangalopado Se você demora, eu te empurro da pedra Desse cor covarde O cara tá de amarelinha Pula amarelinha, ciranda cirandinha E o coroa num estilo Boladão Parece que deu um teco E veio pro cor covarde Então, se liga no papo Presente pra te falar M Soros te mandando metade Se liga, parceiro Que eu vou improvisar Os cara mandaram Aquele estilo boladão Vambora dar um rolê Fazendo improvisação Fazendo improvisada E a rima é sem caô Se liga no papo Olha o Cristo Redentor Se tu não tá ligado Aqui não tem freguês Tem chinês Tem francês Holandês Português Mas eu que sou brasileiro Pra mim tá maneiro Tô tranquilão, neguinho Sou um moleque verdadeiro Tô ético, proceder Aí, portinho Vou chamar o padre Pra te embenver Tô tranquilão Porque tu é escroto Pra chamar ele Pra tirar o coisa ruim Que tem dentro do teu corpo Tá amarrado Tá amarrado Em nome da pedra Do corcovarde Esse boot não é maneiro Cê tá ligado Eu vou chegando E vou rimando o dia inteiro Se liga no papo Que eu chego E não crio um desespero Tô tranquilão Tô junto com o meu parceiro Olha a montanha A inglesa é piranha Se liga no meu papo Neguinho não se assanha Chamaram ela até de ariranha Depois devagaranha Neguinho, quem sabe Você me ganha Cê tá ligado, mano A rima é sem caô Esse daqui é o seu tio Esse daqui é seu avô Tranquilão, parceiro Não te dá-lhe um papo MC Oronti gastando no improvisado Sou sagaz Guaravita é cinco reais Então se liga Andando nessa liga Tranquilão Aí é foda MC Oronti mandando na bogada Queimando no rap Queimando no raga De cabeça guimando A minha caminhada Descendo a escada Mandando flipada Remar galopada Se você demora Eu te pôr da escada Cê liga Eu não sou talarico Mas pega Eu sou namorada Então Tem francês Tem inglês Tem chinês Holandês Tranquilão Meu vagabundo Eu vou te falar outra vez Então quero ver Pagar um lanche pra mim Horócio só caminha Devagar, devagarinho Eu vou te falar outra vez